Música Eu sou o Eduardo Brás, hoje eu faço um vídeo muito pedido aqui por vocês, onde eu vou mostrar aqui todas as luvas que estão disponíveis lá na minha loja, eujogo no gol.com.br. Eu vou fazer esse vídeo até mesmo porque metade das luvas que eu vou mostrar para vocês, eu ainda não fiz análise, ainda não coloquei no canal, por falta de tempo, claro, não dá para a gente postar todas as luvas que a gente compra, que a nossa loja adquire, então eu vou fazer uma análise rápida de cada modelo que eu tenho aqui na loja, tá bom? Esses são os modelos que eu tenho hoje, dia 1º de novembro, então eu pretendo fazer um vídeo como esse, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, sempre para mostrar os novos produtos da nossa loja, beleza? Vamos então começar com as luvas aqui, vamos passar primeiro para uma HO, faz um apanhado, mostra quantas tem aí primeiro, Enzo. Olha só, a gente tem 16 modelos diferentes lá no site, 16 luvas top, gente, para você escolher para qualquer bolso, para qualquer tipo de gramado, tem várias opções para você escolher lá no nosso site, eujogo no gol, tá? Vamos lá então, Enzo, vamos começar do lado de cá, com essa HO, tá? Essa HO é uma HO Pro Saver, é uma luva profissional e ela utiliza a palma Extreme da HO. Você pode ver que ela tem o corte Whole Finger e essa palma Quartz é uma palma mais resistente, então ela tem grip, evidentemente, porque é uma luva profissional, mas ela também tem resistência, porque é a palma Quartz, tá? Então é uma luva muito bem construída, gente, se você olhar de pertinho os detalhes aqui, tem umas estrelinhas aqui no desenho da luva, é muito legal mesmo, toda em látex natural, a gente tem aqui a Micro Strap 3D, né? Que está presente apenas nas luvas profissionais da marca, tem uma cinta também em látex natural, uma luva super completa aqui, ó, que você encontra lá no site, eujogo no gol.com.br. Vamos passar então agora para a outra HO, essa aqui vocês já viram na análise, né? Eu fiz a análise dela, é a HO Icarus Aqua Fórmula, olha só a palma aqui, ó, Aqua Fórmula, marca, é, látex top de linha da marca, tá? Uma luva no corte whole finger, é, tem aqui a área de abrasão, uma luva realmente muito, muito bem construída, gente, muito incrível. Conta também com o Micro Strap 3D, a munhequeira que é maravilhosa dessa luva, uma luva realmente top nessa marca, falando em HO, tá? Vamos então passar para a Nike, gente, para a Nike, muita gente gosta aqui dessa marca, eu também gosto, eu trouxe aqui então uma Nike Premier SGT, essa luva eu mostrei no último vídeo, vocês devem ter visto, tá? Eu fiz a análise completa dela, é, essa aqui é o corte, é, flat, porém, com o, as riscas, né? SGT, porque é o modelo dela, SGT, palma contact foam, látex alemão, de 5 milímetros, e também o, os cortes SGT, uma luva realmente profissional, top de gama, tá bom, gente? Bem legal mesmo, macia, luva pro, pro mesmo, você encontra lá também no site, eu jogo no gol, vamos passar agora para uma marca adorada, muita gente gosta dessa marca aqui, ó, tô falando de Adidas, gente, essa luva aqui, ela é um clássico, o modelo dela já diz, é Adidas Classic, por quê? Porque ela é inspirada nas luvas antigas da Adidas, é uma luva nova, porém, inspirada nos modelos antigos, eu não fiz a análise dela ainda, vou fazer no nosso canal, tá? Mas eu ainda não fiz, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, olha, que luva linda, ela vem no corte whole finger, tá? Uma super palma, muito gripe, gente, um acabamento primoroso, olha só esse mesh 3D aqui, ó, juntamente com a, com a munhequeira, de altíssima qualidade, gente, uma luva de primeira, essa aqui. Vamos então aqui para a Puma, eu acho que a marca que mais tem luva aqui hoje na nossa loja é a Puma, olha só, essa aqui eu também já mostrei em um dos últimos vídeos, a Puma Evo Speed, gente, essa luva aqui tá linda, é uma luva realmente diferenciada, ela tem, ela não tem cinta, né, como vocês podem ver, ela não tem cinta, ela é como a Mercurial Touch da Nike, você coloca aqui, ó, pronto, já tá pronto, não tem cinta, não tem nada, luva diferenciada, cheia de tecnologia, tá? Cheia de tecnologia, eu fiz análise dela já, se você quiser, procura lá no canal, a Puma Evo Speed. Temos também aqui outra Puma, essa aqui é uma luva que eu já tenho, já comprei ela há bastante tempo, é a Puma Evo Power Protect, ela tem proteções de dedo aqui dentro, tá? Ela tem o látex top de linha da marca Ultimate Grip, essa aqui também tem o top de linha, só que não é Ultimate Grip, é o Elite Grip, porém, esse Elite Grip, ele é do top de linha quando essa luva foi lançada, essa aqui é de 2014, gente, é raridade, tá? 2014. Hoje o top de linha é essa aqui, ó, é Ultimate Grip, tá? Evo Power, com proteções de dedo, uma luva robusta, gente, ou luva robusta pra quem gosta de proteção mesmo, ó, essa aqui, gente. Agora, ao contrário dela, essa Puma aqui já é uma luva mais leve, né? É uma luva que não tem muita proteção, porque o intuito dela é ser uma luva leve. É a Puma One, luva bastante usada pelo Buffon, pelo Rui Patricio, e por muitos goleiros da Mundo afora. É uma luva também que conta com o látex Ultimate Grip, tá? Uma luva leve, uma luva pra você que gosta de uma luva clássica, uma cor preta, né? Não é uma cor chamativa, é uma cor preta. Se você gosta de uma luva clássica e de qualidade profissional, que seca muito rápido, você lava rapidinho, ela tá seca, essa aqui é a opção. Vamos passar pra outra Puma aqui, ó, que eu também não tive tempo de fazer análise ainda, que é essa Ivo Power 2.3, ela tem o corte Whole Finger, e a palma dela é o Graffiti Plus, que é o Quartz da Puma, é o látex Quartz. Ou seja, ela é uma luva que tem gripe, eu já joguei, já fiz teste de gripe com ela, já fiz teste de água, já joguei com ela na chuva. E ela foi muito bem, ela tem bastante gripe na chuva, no seco, e ela desgasta muito pouco, o látex dela é bastante resistente, gente. Em breve eu vou fazer uma análise, que essa luva vale a pena. Vamos pra cá, Isa, pra cá, pra cá, vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo, porque agora chegou aqui a minha coleção, pequena coleção de U-Sport. Vamos começar primeiro por essa aqui, ó, que é a luva mais barata da nossa loja, ela tá custando apenas R$120, é o modelo Eliminator Soft Support Frame, tá? Support Frame, porque ela tem proteções de dedo. Olha só, você que procura uma luva com proteções de dedo, uma luva barata, e que ainda proteja, né, os seus dedos durante o jogo, essa é uma excelente opção. Uma luva simples, tá? Porém, que garante proteção, tá? Durante os seus jogos. E uma luva super bonita, né, gente? Ela é muito parecida com o modelo profissional, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Vamos mostrar já o profissional. O profissional tá aqui do lado, olha só. Essa aqui é o mesmo Eliminator, porém, é com a palma Absolute Grip, gente. Olha só, aí já é uma palma profissional. Essa luva aqui, ela vem no corte negativo, como vocês podem ver, tá? Já é uma luva que conta com bastante tecnologia, uma luva muito usada por muitos goleiros mundo afora, inclusive o goleiro do Fluminense ainda utiliza esse modelo, juntamente com esse modelo ao lado, que eu vou mostrar pra vocês também, ele tem usado esses dois modelos atualmente, tá? Já é uma luva de qualidade profissional, tá? Essa daqui. Agora vem aqui mais outra... Outra e o Sport, esse aqui é o modelo Speed Up, tá? Ela também é Absolute Grip, Elas são praticamente iguais, gente. Se você olhar as duas aqui, ó, inclusive eu fiz já análise, comparando esses dois modelos, elas são iguais. O que muda é a cor, tá? É a cor e o desenho delas. Porque em questão de qualidade, de design, de tecnologia, elas são exatamente iguais. Olha só, Absolute Grip Speed Up. que também você encontra lá no nosso site, eujogonogol.com.br. Vamos passar então aqui para a Rinat, gente. Rinat, essa marca que eu tanto gosto, com essa luva, que pra mim é uma das melhores, assim, de todas na loja, tá? É a Rinat Kraken. Olha só, gente, a construção e o acabamento dessa luva. É primorosa, gente. Ela conta com a palma estendida, ela conta com uma tecnologia aqui nos dedos para ajudar você a fechar os dedos. É uma luva realmente muito profissional, né? Conta com o látex Omega Grip, tá? Que garante excelente agarro em qualquer condição climática. Excelente opção, gente. Vem aqui mais uma outra luva que eu ainda não fiz análise, mas que eu adoro. Estou louco para fazer análise dessa luva. Essa aqui, gente, é a coleção 2018, tá? É o modelo Fenix. É a Rinat Fenix Quantum. Modelo 2018. Olha que joia, gente. Que luva linda. Olha, ela vem aqui nesse corte híbrido, né? Negativo com o Whole Finger. E é uma luva bastante leve, olha, porque ela tem o corpo todo em neoprene. Tem algumas aplicações de borracha aqui na shock zone, nos dedos do meio. Tem esse número 1 aqui, ó, holográfico, que fica super bonito, gente. Pessoalmente chama muita atenção isso aqui. É uma luva show. Eu vou fazer a análise dela em breve, tá? Mas você já encontra lá no site. Temos aqui duas Reusche. Você deve pensar, é a mesma luva? Não, não é a mesma luva. Essa aqui é o modelo SG e essa aqui é o modelo M1. Mas qual é a diferença? Essa aqui, gente, SG, é um dos modelos de entrada da marca. Não é o de entrada, tá? Porque ela já é uma palma em látex natural, SG, é uma palma que tem gripe, tá? Mas só que ela é uma palma de 3 milímetros, tá? Quando essa daqui é M1, ela tem 4 milímetros. Essa aqui tem um dorso em látex sintético, tá? Aqui, ó, essa parte também. Essa daqui já é em látex natural. O dorso aqui é tecido. E aqui a gente tem a palma M1, gente. Sensacional essa palma. Uma das melhores palmas da Reusche M1 de 4 milímetros. Luva excelente na chuva, no seco. Grande durabilidade. Palma excelente a M1, tá? E essa aqui, a SG, ela tá com um excelente preço, tá? Uma das luvas mais baratas do nosso site também. E se você ver, ó, se você comparar uma luva profissional com uma luva semiprofissional, pelo preço dessa aqui, tá valendo bastante a pena, tá bom, gente? Confere lá no site pra vocês verem. Então, voltando aqui, ó, já falei pra vocês basicamente da M1, né, junto. Não tem mais muita coisa o que falar. Ela é do modelo Repulsa, exatamente igual esse. Porém, como eu falei, é uma luva mais grossa, né, tem um látex natural aqui atrás, mais espesso, tem um látex de 4 milímetros, e a palma M1, que eu já falei pra vocês. E pra terminar aqui, ó, todas essas luvas, a gente tem aqui uma Cels, que eu não tive a oportunidade de fazer a análise dela ainda. E a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. A Cels é uma marca inglesa, pra quem não conhece. Isso aqui, gente, é um acabamento primoroso dessa luva, tá, gente? Realmente primoroso. Eu vou mostrar com detalhes na nossa análise. É uma luva para chuva. Olha só. Aqui, ó, performance molhada. É a Axis 360. Vem no corte flat. Mas essa luva promete um grip espetacular em condições molhadas, tá? Não tive a oportunidade de testar ainda. Como vocês sabem, eu ainda estou em tratamento com meu joelho. Não estou podendo jogar. Mas não vejo a hora de usá-las. Muito bem, então, gente. Essas foram as luvas que eu tinha pra apresentar pra vocês aqui hoje, 1º de novembro. Assim que chegarem mais luvas aqui pra nossa loja, eu vou estar fazendo outro vídeo como esse pra vocês. E fiquem ligados lá no canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E, claro, ativa também as notificações. Porque quando você ativa as notificações, vocês ficam sabendo de todas as análises do teste de campo. Todas as dicas que eu vou dar pra vocês, vocês ficam sabendo em primeira mão. Por isso que é importante ativar as notificações, tá? E, é claro, gente, segue a gente lá no Instagram. Eu jogo no Gol, gente. Lá no Instagram, a gente sempre posta em primeira mão todas as luvas que a gente compra, tá? Muitas luvas aqui que vocês estão vendo hoje aqui no YouTube já foram apresentadas lá no Instagram. Se você não segue ainda, você está perdendo. Tá, gente? Então, eu quero lembrar a vocês que qualquer uma dessas luvas, vocês podem comprar lá no nosso site. eujogonogol.com.br Você vai comprar em até três vezes, sem juros, e a gente vai enviar pra qualquer lugar do Brasil. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês, claro, no próximo. Tchau! 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 Tchau!